Oi, oi! Que a coleção de Libre de Saint Laurent já é um sucesso? Isso nós sabemos, mas você sabe a diferença de cada um deles? Eu vou te contar nesse vídeo. A versão eau de toilette oferece frescor e sensualidade com uma combinação de lavanda, flor de laranjeira e a cor de neutro, de chá branco. Por sua vez, o eau de parfum é uma reinvenção floral que combina a essência de lavanda com a sensualidade da flor de laranjeira marroquina complementada por uma nota ousada de almíscar. Já a versão Libre Le Parfum oferece uma fragrância intensa e picante com notas distintas de açafrão, baunilha, mel e vetiver. Por fim, o Libre Absolu Platini, que ao lançamento deste mês incorpora a intensidade absoluta e a liberdade de forma arrojada combinando ouro e platina em um design exclusivo com toques de lavanda e de flor de laranjeira. E aí me conta, qual mulher Libre você é?